Música Você sabia que nós vivemos dentro do Sol? Apesar de estar a uma distância média em relação à Terra, de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, nosso planeta encontra-se dentro da atmosfera solar, em uma região conhecida por helosfera. A helosfera é muito grande, estende-se além da órbita de Plutão. Há mais de mil unidades astronômicas, ou seja, mais de 16 bilhões de quilômetros. Dentro dessa região, é possível sentir a influência dos ventos solares, responsáveis por interferências nos sistemas de telecomunicações e fenômenos como as auroras polares, também observadas em outros planetas, como em Júpiter, Urano e Neptuno. Música 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 Música